E aí pessoal, beleza? Voltando aqui para um pouco mais de How to Survival, décima quinta parte. Continuando aqui da ilha de Santa Bárbara, a velhinha aí deu a missão do gato, certo? A gente voltou com o gato morto. E nessa gameplay aqui, eu vou focar em encontrar aqueles cálices. O macaco tinha pedido ali seis cálices. Então eu vou ver aí para mostrar a localização para vocês. Montei também essa arma aqui, rifle de precisão artesanal. Vocês vão precisar do tubo comprido, que a gente achou dois nessa ilha. Então vamos lá buscar o cálice. Já estou vendo um aqui. Então vou dar um corte até encontrar outro. Pronto. A localização desse primeiro foi bem aqui. Beleza? É... então... Espera aí. Vou ver o mapa. Pronto. Já tem outro cálice aqui. Ou seja, a localização deles estava bem aproximada. Bem, aqui nesse ponto, acabei encontrando mais dois cálices. Tem esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Vamos ver. Eu estou com cinco. Falta um. E tem também essa outra erva aqui. Para atualizar e ir para a conquista. De encontrar todas as ervas. Beleza? Então vamos ao próximo cálice. Já encontrei mais um cálice aqui. Ele está aqui bem perto desse altar. E aqui está a localização dele. Próximo a essa barreira. Tem que levar esses cálices ali para o macaco. Então é isso que eu vou fazer agora. Beleza. Já cheguei aqui no macaquinho. Preciso de espaço aqui. Poção de força. Recompensa não foi lá. Grandes coisas não. Lembrando que tem um outro macaquinho lá daquelas ilhas vulcânicas de El Diablo. Que também pediu um cálice dourado. E a gente vai precisar levar para lá para ganhar. Acho que vai ganhar outro dispositivo eletrônico. Não tenho certeza. E a gente precisa de dez dispositivos eletrônicos. Então vou continuar as conquistas aqui dessa ilha. As missões de Santa Bárbara. Bem, voltei aqui. Onde tinha essas avestruz. Eu li aqui sobre a missão da Marta. Encontrei uma forma de encher o gato de Marta. Para que pareça estar menos morto. Então lembrei. Que tem plumas aqui. Que a gente pode pegar dessas avestruz. E é possível combinar com o gato. E com isso. Dá para encher ele aí. Gato é almofadado. Pela de gato com plumas. A aparência de um gato. Mas sem miados e sem bagulho. Conheço o altar aqui na Marta. É, ela está aqui. Recebi já a bateria carregada. Feito isso. É, como eu ainda não posso explodir aquelas barreiras. O negócio agora é voltar lá para. Para a ilha do velhinho lá. Aleijado. Para devolver essa bateria. Bem, aqui é a localização de um item bom também. Para quem quiser montar um crossbow. É, polias. Já peguei o esquema ali. Já vi que dá para montar o crossbow com ele. Aqui está. Besta de carbono. É, como ele aumenta o dano de flechas perforantes. É bom para a conquista que tem. Tem que matar 5 zumbis em filas com uma única flechada. Um único disparo. Beleza. Então vamos agora para. Para outra ilha lá. Só pegar uns itens que eu tinha deixado aqui no chão. Garrafa de água. médio. E aí. Mãe. Uma lenha. E aí. Maior. Lá. Solou, né? Cyclamber cinza… Que! Bem, se eu pegar esse barco aqui, eu já vou sair lá embaixo, se eu não me engano, vamos avançar isso mesmo. É isso aí, já saí lá perto do NPC. Tem uma erva ali em cima, o ícone da erva, mas acho que eu já tinha pego ela. É isso aí. É daquelas ervas que servem só pra conquista mesmo. Ah, tinha que aparecer esse Felipão. Deixa eu pensar por um segundos. Um, se eu for um... Um. 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 Deixa eu pensar por um segundo... Ha! Pregue o seu grande amigo Kovic Se ele é um experto sobreviver Sem dúvida ele vai voltar na sua ilha Oh, e convincê-lo de salvar eles Bem, a missão agora é encontrar o Kovac Mas que eu saiba ele não está nessa ilha Os dois riscos Bem pessoal, consegui fazer uma gameplay então mais curta Vou encerrando ela por aqui Conseguimos aí os cálices dourados das missões do macaco Terminamos também a missão da velhinha lá do gato E na próxima a gente vai encontrar aí o Kovac Para dar continuidade às missões Obrigado a todos e até o próximo vídeo Valeu, fui!